Oi gente, tudo bem? Hoje a gente vai começar a nova série aqui no canal de pais insanos São histórias que acontecem aqui nos Estados Unidos, onde os pais fazem coisas inacreditáveis com os filhos Pessoas completamente fora de si, não tem nem explicação assim, não consigo entender o que passa na cabeça dessas pessoas Eu perguntei no vídeo anterior se vocês gostam desse tipo de conteúdo e eu recebi muita mensagem de gente pedindo pra eu fazer Então nas terças-feiras vamos ter esse quadro aqui no canal e nos outros dias continuamos com a programação normal, com vlogs e os vídeos que eu costumo fazer aqui no canal pra vocês O caso de hoje foi o caso que mais me intrigou dos 5 casos que eu já tô estudando pra poder contar pra vocês Esse foi o que me deixou mais sem entender o que passa na cabeça dessa mãe E eu escolhi ele como o primeiro porque foi ele que me deu a ideia de fazer esses vídeos pra vocês Vou começar com a história da Lisa, Lisa Snyder, ela é uma mãe de 3 filhos, tem 37 anos, o filho mais velho tem 17 anos Eu não sei o nome dele porque não foi divulgado, mas os dois filhos mais novos são Connor, de 8 anos, e Brimley, de 4 Então no dia 23 de setembro de 2019, faz menos de um ano esse caso Lisa Snyder liga pro 911, que é o número de emergência aqui dos Estados Unidos E fala que encontrou seus dois filhos mais novos enforcados, pendurados no porão Quando os socorristas chegam na casa dela, eles encontram as duas crianças penduradas no mesmo fio, na mesma corda Um em cada extremidade da corda Então eles estão pendurados, enforcados, já sem batimento cardíaco E também tinha dois bancos jogados no chão Aqueles banquinhos mais altos, sabe? A altura de barzinho Tinha dois desses bancos jogados no chão Essa era a cena do acidente, do crime, seja lá o que for Então as crianças são levadas pro hospital E antes mesmo deles chegarem no hospital, eles ressuscitaram as crianças Então eles conseguiram voltar a ter batimento cardíaco E foram internadas às pressas Enquanto as crianças estavam internadas Lisa começa a responder algumas mensagens de amigas que estavam preocupadas Porque viram que tinha ambulância, tinha polícia na frente da casa dela Começaram a mandar mensagem pra ela no Facebook perguntando o que tinha acontecido E aí ela começa a contar E as mensagens que ela manda, assim, o jeito que ela tá falando da situação Fica um pouco estranho E as amigas começam a perceber que tem alguma coisa ali que tá meio estranha, sabe? Ela começa a falar, parece que eles não vão aguentar E o cérebro deles ainda tá muito inchado Então quando desinchar eles vão conseguir fazer um teste Pra ver se eles ainda tem algum sinal, né? Se eles não tão... Brain dead Eles não tão com morte cerebral Mas parece que não vai ter jeito mesmo E os médicos vão desligar as máquinas E ela falava de um jeito muito frio Isso, sabe? Então assim, enquanto os filhos estavam à beira da morte no hospital Ela tava no Facebook mandando mensagens Não faz muito sentido Uma informação importante também é que o pai das crianças nunca foi presente na vida deles Então era só a mãe mesmo que cuidava dos três Então quando a polícia pergunta pra Lisa, né? Se ela percebeu alguma coisa que tava acontecendo e tal Ela fala pros policiais que Connor, que era o menino de oito anos Ele sofria bullying na escola porque ele tava sendo uma do peso Porque ele tinha um pouco de dificuldade pra entender as coisas Então ele demorava um pouco mais pra entender E ele também tinha um atraso na fala Então ele falava um pouco mais devagar E aí ela falou que ele reclamava Que ele tava sofrendo bullying na escola Que ele odiava escola E ele não queria ir mais pra lá Que ele não tinha amigos E que inclusive ele queria se matar E que ele já teria se matado Se ele não tivesse tanto medo De morrer E de, né? De se matar sozinho Então ela sempre frisava isso Ele tinha medo de se matar sozinho E aí por isso ele levou a irmã E os dois se enforcaram Ou ele enforcou ela e depois se enforcou E que inclusive ela recentemente tinha sentado pra conversar com ele E falou que qualquer coisa que ele estivesse sentindo Que ele podia vir conversar com ela Que ela tava ali pra ajudar E que ele podia contar com ela Pra tudo na vida dele E então os policiais perguntaram pra ela Exatamente o que tinha acontecido naquele dia O que ela tinha visto O que ela tava fazendo Na hora que as crianças estavam no porão E aí ela falou que Connor chegou da escola E aí ele chamou a irmã Pra ir brincar no porão Pra construir um forte Que ele gostava muito de construir fortes E brincar com isso Aquelas cabanas e tal E era uma coisa normal Então ela não desconfiou de nada Eles desceram pro porão Ele levou dois bancos Que eram os dois bancos de madeira Que estavam lá na cena do crime Ele levou pra poder construir o forte E enquanto isso Ela saiu pra andar com o cachorro E pra fumar um cigarro Quando ela voltou pra casa Ela desceu no porão Pra perguntar pras crianças O que eles queriam pra jantar E foi aí que ela encontrou os dois Pendurados Enforcados no porão Por outro lado O irmão de 17 anos O irmão mais velho Disse pra polícia Que não era comum Eles brincarem no porão Raramente eles desciam pra lá Eles normalmente construiam esses fortes Na sala de TV Que era onde eles passavam a maior parte do tempo Brincando E que o fato deles terem descido pro porão Era muito estranho Porque eles nunca faziam isso E então quando ela encontra as crianças enforcadas Ela disse que ela tentou levantar eles Mas que na hora ela não conseguiu Ela teve uma crise de ansiedade Não conseguia fazer absolutamente nada Então ela sobe E liga pra emergência E desde então Desde o momento que ela ligou pra emergência Ela não desceu mais pro porão As crianças simplesmente ficaram lá Penduradas Agora você pensa Que mãe que Que deixa as crianças morrendo Simplesmente Porque não conseguem Não existe gente Não existe Mãe faz qualquer coisa pra salvar a vida do filho Qualquer coisa Ela entra na frente de um carro Pra salvar Ela entra na frente de um urso De um cachorro E até parece que ela não ia conseguir Que ela teve uma crise de ansiedade Não ia conseguir salvar os dois filhos Gente isso não entra na minha cabeça Ela deixou os dois lá Ela subiu Ligou pra emergência E ela ficou lá Ela ficou lá em cima Ela não desceu Pra ajudar os meninos Ela simplesmente ficou lá esperando Eles chegarem Assim Como se nada Tivesse acontecendo Isso é Muito Surreal E aí os policiais Começaram a fazer A investigação Tentaram fazer ali Refazer a cena O que tinha acontecido antes O que tinha levado As crianças a fazerem isso E aí eles descobriram Que Elisa Tinha comprado Uma coleira de cachorro Que era justamente A corda Que as crianças Estavam Enforcadas Era Teoricamente Uma coleira de cachorro E ela tinha comprado Um dia antes Online E nesse mesmo dia Que ocorreu Esse desastre Ela foi buscar Pessoalmente No Walmart Porque você pode comprar Online E buscar Na loja No dia seguinte Ou até mesmo No mesmo dia Então ela tinha buscado Exatamente no dia Aí a terapeuta Do Connor Ela entrou em contato Com a polícia Pra falar sobre A deficiência Que ele tinha Ele tinha problema Com a coordenação motora E ele não conseguia Ao menos Amarrar O cadarço Do próprio sapato Ele não tinha Coordenação Pra fazer nós Pra fazer laço Ele não conseguia Era uma deficiência Que ele tinha E que seria impossível Ele conseguir Amarrar Essa corda No pescoço Da irmã Amarrar Em cima Porque tava amarrado Tipo Num Num Uma tora De madeira E depois Amarrar Nele mesmo Seria impossível Ele não tinha Capacidade De fazer isso As autoridades Também conversaram Com os amigos Do Connor E perguntaram Se ele sofria Bullying De alguma forma Se eles sabiam De alguma coisa Se ele tava Com depressão Se ele já tinha Demonstrado Algum Sinal De que ele Queria cometer Suicídio E todos falaram Que não Ele nunca Sofreu bullying Pelo menos foi Que falaram Nunca sofreu bullying Ele tinha Muitos amigos Ele conversava Com muitas pessoas Ele era uma criança Feliz E nunca Nenhum professor Nenhuma mãe De amigo dele Tinha visto Alguma coisa Suspeita Então Ele não tinha Problema Com as crianças Da escola E inclusive No dia Que aconteceu O acidente Tem uma Gravação De ele saindo Do ônibus escolar E indo pra casa E os policiais Falaram Que não tinha Nenhum Nenhum vestígio De que ele tava Com raiva Ele simplesmente Parecia uma criança Feliz Descendo do ponto Ali do ônibus Da escola E indo pra casa Não parecia triste Não parecia bravo Nada do tipo Simplesmente Mais um dia comum Ele Voltando pra casa Da escola E aí Em um dos depoimentos De uma amiga Da Lisa Ela disse que Três semanas Antes Disso acontecer Ela tinha mandado Uma mensagem Pra ela Dizendo que Ela tava Muito depressiva Que ela não conseguia Nem sair da cama E que Ela não ligava Mais pros filhos Tipo Os filhos não importavam Mais pra ela E aí começaram A investigar Também o facebook Dela E encontraram Mensagens Não falaram Pra quem Mas encontraram Mensagens Dela Falando coisas Relacionadas A zoofilia Então Além de mensagens Também tinham Fotos Do cachorro Dela Fazendo atos Extremamente Impróprios Né Nela E ela mandava Essas fotos Então Eles conseguiram Acessar isso Inclusive Depois Um dia depois Do que aconteceu Com as crianças Ela soltou o cachorro Longe de casa Mas depois Ele foi Resgatado E a polícia Conseguiu ter acesso Ao cachorro E tá tudo bem Com ele Mas Eles já tinham As provas Que eram as fotos Que ela tinha Mandado pelo facebook Além disso Eles começaram A ver As pesquisas Que ela tinha Feito no google Alguns dias Antes Do acontecimento E as pesquisas Eram do tipo Quanto tempo Uma pessoa demora Pra morrer Com um monóxido De carbono Dentro do carro Como me livrar De um crime Como enforcar Uma pessoa Como se enforcar Carros híbridos Produzem monóxido De carbono Essas foram As pesquisas Que ela fez Até dois dias Antes Do que aconteceu Com as crianças Inclusive Essa criança Que tá gritando No fundo É a Melanie Que o pai Tá cuidando Em 2014 Ela perdeu A guarda Dos dois filhos Que é o que Atualmente Tem 17 anos Na verdade Tinha 17 anos No final do ano passado E Connor Ela ainda não tinha A filha mais nova E aí Em fevereiro De 2015 Ela consegue A guarda Dos filhos De novo E é aí Que a filha Mais nova Nasce Porque em 2019 Ela tinha 4 anos Então Como não restava Nenhuma prova Mais pra Pra saber Definitivamente Que ela foi culpada Pelo crime E que não foi Um suicídio Ela foi presa No dia 2 de dezembro 9 dias depois Do crime Ela foi presa E ela simplesmente Não esboçou Nenhuma emoção Nada Tipo Simplesmente Foi E não chorou Não mostra Nenhum arrependimento Pelo que ela fez Com os dois filhos O filho mais velho Tá morando Com a avó Mãe Da Lisa Já que eles Não tem contato Com o pai E eu não consegui Informação Sobre quantos anos Ela vai ficar presa Mas provavelmente Muitos anos Muitos anos Porque Foi homicídio De duas Crianças Não foi um homicídio Foram dois Homicídios Dos próprios Filhos Agora pensa Por que uma pessoa Faz uma coisa dessas O que tem na cabeça Dessa pessoa Não é possível Gente Não é possível Essa pessoa Não pode estar Em sã consciência E inclusive Pelo fato dela Não estar em sã consciência Também não justifica O que ela fez Nada justifica O que ela fez Absolutamente nada Ela podia Se ela estava com depressão Ela podia ter pedido ajuda Ela podia Ter feito uma terapia Ela podia ter pedido Para a mãe dela Ficar com as crianças Já que ela não queria Ficar com as crianças Ou simplesmente Entrar em contato Com as autoridades Porque ela já tinha perdido A guarda das crianças Antes Então Que essas crianças Ficassem com outras pessoas E como que as pessoas Que estavam ao redor Não perceberam Sabe Tipo É muito louco Mas eu jogo a culpa Em cima dela Porque foi ela que fez Ela era mãe Então a culpa É única e exclusivamente Dela Inclusive Algumas amigas Falaram Que ela parecia ser Uma mãe Muito amorosa Muito dedicada Aos filhos Mas alguma coisa Aconteceu aí Que mudou Porque Nenhuma mãe amorosa E dedicada Mata os dois Filhos Enforcados A sangue frio Desse jeito Né Não tem explicação Então Esse foi o primeiro vídeo Dessa série Eu espero que Vocês tenham gostado Deixa aqui seus comentários Fala o que você achou Dessa história Macabra Macabra Porque Não tem outra palavra Pra isso E É isso Nos vemos amanhã no vlog E nos vemos na terça-feira que vem Pra mais um caso de Pais insanos Tchau Tchau Amém.